Ouvir uma canção é melhor do que chorar Recebo meu calor e nem pense em se entregar Eu vou esperar que o mundo irá mudar Eu te peço assim a nos dominar e as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar E sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar o amor que eu sonhei Ainda que o mundo me diga não, faça mal, me cause dor Tenho seu amor e ele é tudo o que precisarei Eu vou lutar por você, vou caminhar por você Eu vou buscar, vou procurar até te encontrar Minha cara fecha os olhos e começo a sentir Sua presença, seu calor, seu amor dentro de mim E depois nos perseguir, eu não me escuro e dor Mas se você me guiar, eu vou em cima da razão Até que vem nos cercar, que eu possa desistir Teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir Não quero mais viver, nem posso me machucar Não quero perder, meu destino é lutar Tudo que eu conquistei Por você eu não quero mais perder Pra sempre guarde tudo o que falei Escute deste amor, não desistirei É o meu sonho E sempre devagar, eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar, o amor que eu sonhei Lá, 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 lá A dor que vem nos cercar, que nós possa desistir Teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir Teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir